Olá, meu nome é Johnny, sou apresentador do canal Futeba de Elite, sejam bem-vindos ao meu canal, falaremos sobre vários times, e vários jogadores diferentes, então deixa seu like, compartilhe e assista até o fim. Fala galera, que não é beleza, quem fala é o Johnny do Futeba de Elite, hoje como toda terça-feira, estou aqui para vocês, em especial, o campeonato da Conferência League, hoje a respeito sobre o CFR Clutch, a Conferência League da temporada 22 e 23, se você já gosta desse vídeo de tema, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho de notificação para receber menos conteúdo e bora para o vídeo. O clube do CFR Clutch nasceu no dia 10 de novembro de 1907, com 115 anos de história, seu principal estádio Dr. Constantin Radalescu, com capacidade total de 21 mil lugares e sua localização em Clutch na Poca, ou Clutch na Romênia. O clube foi fundado em 1907, quando a região de Clutch na Poca era da região da Áustria Hungria, e ainda não se tinha o conhecimento do país da Romênia. E com isso, o nome do seu primeiro clube era o Kolosivar Vosutas SC. E em 2007, em 1907 e 1910, o clube disputa o torneio da Áustria Hungria. E após a Primeira Guerra Mundial, o clube muda para CFR Clutch, mantendo ligações com as Ferroviárias da Romênia, que até então, já depois da Primeira Guerra Mundial, começou a existir no país da Romênia. E a Ferroviária Romênia de nome era o Calife Ferrat Romênia. Em 1947 e 1948, o clube se funda, aliás, se une com o Ferrar Clutch. E em 60, uma outra fusão com o Rapid Clutch, e vira o CSM Clutch. E em 1964, muda para o nome, aliás, em 1967, ele muda para o nome atual do CFR Clutch, já jogando no seu país, que é a Romênia. O clube possui oito ligas do Campeonato Romeno. A Liga 1, vindo do último título em 2021 e 22 e 2, a segunda divisão do Campeonato Romeno. 68, 69, 2003 e 2004. E 7 da terceira divisão. 87 e 38, o último, 4 Copas da Romênia, 15 e 16, e 4 Supercopas da Romênia, a última em 2020. O zagueiro Yuri Martins, como está no elenco do CFR Clutch da Romênia. E além disso, outros brasileiros também já passaram pelo clube. Júlio Batista, Hugo Alcântara, Rafael Basso, Didin, Edmar, André Galeazin, Renan Garcia, Rony Paulo, Paulo Vinícius e o Weldon, que já passaram pelo clube do CFR Clutch. Então é isso, olha, na respeito sobre o clube da Romênia, CFR Clutch, semana que vem tem mais Conferência League. Já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos. Encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui!